Oi família, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos comemorando um ano de Canadá! Hoje é dia 20 de agosto de 2022 e chegamos aqui dia 20 de agosto de 2021. E hoje também está tendo uma comemoração de quê? Está tendo uma festinha do condomínio aqui, de onde a gente mora. De onde a gente mora. Aí a empresa que toma conta dos apartamentos aqui, ela organizou um churrasco. É, logo no dia da nossa comemoração. Aí o que a gente vai fazer? Nós vamos arregar a festa dos outros, né? É, vamos comemorar a comida dos outros. Vai ter churrasco estilo canadense, né? Que é melhor comemorar um ano de Canadá com churrasco estilo canadense. Vamos ver o que tem, a gente mostra pra vocês. É, a gente está indo pra lá agora e vai mostrar aí umas imagens pra vocês. E depois a gente vai pra onde? Vamos voltar pra casa pra comer um bolinho de comemoração. A gente pegou esses lanches aí. E agora vamos pegar um hot dog. Tem vários sabores. E aí, amor? Vamos provar? Olha o hot dog. O cachorro quente daqui é igual o americano, né? Só tem pão e a salsicha. Eu gostei desse raspa-raspa azul. Deixa eu provar o teu. Dá o teu. E aí? É gostoso também? Eu nem provei ainda. É bom também. Então, isso aqui se chama aí, slushy. Eu vou pegar ketchup. E nada mais é do que raspa-raspa. Né, amor? Gelo e um saborzinho, né? É bom esse. Vou provar o meu. Gosto de... É bom. Gosto de Nova Alginã. Gosto de remédio. Gosto de remédio. Mas é bonzinho. Essa aqui deve ser de chiclete. É. É bom. Gosto de remédio. Gosto de remédio. Chegamos em casa. Eu fiz essa pequena decoraçãozinha aqui. E um bolinho só pra comemorar mesmo. E coloquei a bolirinha do Canadá ali. E agora vamos partir o bolo e comer. Eee. Olha os pratinhos também. Canadáááá. Tudo do Canadáá. Patrocínio do Alarama. É. O Alarama, patrocina nós. Como hoje é um dia especial do Canadá, a gente está tomando essa aqui, Canada Dry Ginger Ale. É uma bebida de... como é, ginger? Gengibre. De gengibre. É bem gostosa. Parece com... Lembra? O Guaraná Antártica, né? Mas é bem gostosinho. É, lembra um pouquinho o Guaraná Antártica, mas aguado sem açúcar, né? É... não dá pra comparar muito, não, mas é... É bem gostosinho. É bem gostosinho, é. O que importa é o que importa. Então, como hoje é um dia especial do Canadá pra gente, então vamos tomar essa. O que importa. É... 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 Obrigado.